Fala pessoas de novo mais um dia para os comentários aqui né muita gente com comentários interessantes é falar até do Legend of Dragon cadê o comentário que foi esse vídeo aqui ó Igor Legend of Dragon lógico que eu conheço cara eu lembro desse jogo muito bem enquanto eu fiquei meio decepcionado com ele lógico que eu não joguei o suficiente porque eu na época que eu estava é que eu fui testar ele eu estava jogando Final Fantasy 8 tem gráficos maravilhosos né para a época né um grande avanço depois do Final Fantasy 7 de personagens todos texturizados bonitinho e tal e o Legend of Dragon eu achei tão assim feio perto do Final Fantasy 8 que eu trouxe aquele preconceito na época né negócio de dragões e tal meus amigos falando que eram sensacionais mas todo mundo fala muito bem né pessoal falando da história quem sabe um dia né mas realmente eu não fui a fundo mas o comentário aqui que tá o primeiro muita gente comentou Metal Gear agora eu não vou entrar muito a fundo no Metal Gear senão demoraria muito eu quero vídeos bem rápidos é o seguinte Metal Gear eu lembro lá para 97 98 quando saiu e meus colegas todos tinham Playstation eles ficavam comentando não Metal Gear é fantástico eu ficava imaginando como era meu Deus todo dia tem que alterar esquemas de cores e manter os que eu e não gostassem mais não tá melhor só ter clicado ali né Enfim o Metal Gear na época todo mundo comentando como era o jogo como era legal e eu não sabia como é que era será que é de jogo de plataforma eu lembro que até cheguei mas como é que eu joguei de plataforma você vê tipo Tomb Raider você né Tomb Raider os cara tentaram explicar mas não conseguiram e o Metal Gear ele tem uma certa alguma mudança de câmera né mas você tem uma coisa em cima eu nunca imaginava que era um jogo Stealth acho que na época nem sabia o que que era isso e ele realmente foi um divisor de águas porque o Kojima quem não sabe quando pelo primeiro Metal Gear não foi muito bem implementada a ideia que ele queria ele era muito maltratado pelos companheiros programadores porque não sabia programar bem ele só sabia dar ideias e pessoal ficava meio de preconceito com ele tanto que ele depois ele estudou e fez aí né grande jogos que tem como o cara perguntou a questão ideológica assim eu eu acho que o Kojima é um bem zentão né quem jogou o piso Walker sabe que ele tem essa questão de tipo é não não endeusar mas ele joga mais para o lado assim os comunistas estão lá meio que sofrendo também né que seria quem está lutando lá pelo pela ideia né mas não é ele é bem assim ele tenta romantizar um pouco as coisas mas é claro é questão de tipo fazer um tipo um filme né ele gosta muito cinema então todo uma coisa que é básica todo é cineasta esses caras são isentões né então questão política é bem assim mas eu admiro ele pela questão artística né e pela engine que ele fez a Fox engine muito boa infelizmente como citaram a Konami não vai fazer mais investir nisso deu pé na bunda do Kojima foi jogado de canto que demorou mais de cinco anos para fazer o Metal Gear Solid 5 e eu sou um grande fã da série sim né apesar de todos esses detalhes né não é mostrar realmente comunistas como vilões ele tenta né fazer uma aquela coisa mais uma realidade completamente não dá nem para se pedir é realidade do Kojima já que ele viaja das ideias completamente é só ver o Metal Gear Solid 2 que tinha um chefão lá que era um gordo soltava granadas em cima de patins então você vai falar pô você quero realidade não Kojima ele tem gosta de viajar ele vai muito muito distante muito longe nas ideias dele mas a narrativa faz tudo né a escolha de cenas e tal ambientação claro que eu prefiro os primeiros Metal Gear na verdade o meu preferido é o Metal Gear Solid 3 né que eu acho que é uma história assim mais fantástica que tem e eu sou um grande admirador sim e talvez mais para frente eu faço outro vídeo falando Metal Gear mais a fundo sobre algumas questões da história do Metal Gear Solid 3 que eu gosto tanto dentre outros o que eu menos gosto é o 2 e é isso obrigado aí pelos comentários qualquer outra pergunta ou até mesmo revisito aqui esse vídeo aqui lendo outros comentários são muito bem-vindos e é isso thank you very much until next time